Prêmio Auto Shopping Ipiranga é imperdível, é a grande chance de você trocar de carro e você merece. Até dia 30 de novembro, tá acontecendo o Hexa Feirão. E olha, aqui o crédito é aprovado facilmente, tem transferência grátis e mais de 300 veículos em estoque pra você escolher o seu com taxas imperdíveis, isso mesmo que você ouviu. Mais de 300 carros, tem troca com troco, traz o seu carro que são muitas lojas pra avaliar, fazer a avaliação que você merece e finalmente você curte aí o final de ano de carro novo, tá bom? Estacionamento grátis, transferência grátis e muitas outras facilidades. Anote aí duas entradas, a Avenida do Estado, número 6.622 e a Avenida D. Pedro I, número 145, estacionamento grátis pra você entrar e escolher o seu carro, experimentar o seu carro, é Prêmio Auto Shopping Ipiranga. Toda essa campanha é só até dia 30 de novembro, tá aproveita. É o feirão, hexafeirão, aqui no Prêmio Auto Shopping Ipiranga.